A sede do Instituto Ciage, Centro de Internação para Adolescentes de Jadaí, no bairro do Abel, está em situação de aparente abandono após ser desativada em meados de 2012. Como ainda não foi encontrada outra utilidade para o complexo, hoje a situação está assim. O matagal tomando conta de toda a área e até mesmo a quadra de práticas esportivas que era utilizada no processo educacional dos internos começa a ser tomada pelo mato e começa também a se tornar um incômodo para os moradores da localidade. Olha gente, o cenário é desolador. É triste ver a situação em que se encontra este local que foi criado, foi edificado para recuperar adolescentes em conflito com a lei e lamentavelmente se encontra nestas condições, sendo deteriorado pelo tempo, tomado pelo mato. E a gente vê que o portão ainda está trancado, cadeado. Mas há quem diga que não é segurança para um local tão desolador como se encontra este. Segundo as informações, aqui tem sido palco de pessoas, de vândalos, inclusive de usuários de drogas, trazendo insegurança para os moradores da localidade. Uma das principais consequências do aparente abandono é a utilização do local até mesmo por usuários de drogas. Essa moradora da localidade, que por sua segurança prefere não aparecer, conta como tem sido conviver com essa situação próxima à sua casa. Maior perigo. Perigou demais. É malandra aqui, usuário de drogas, usando droga. De vez em quando eu escuto briga nesse fundo aí. Eu fico até com medo de sair aqui na porta da rua à noite. Tem que ficar trancado, direto, direto. Mesmo a gente observando que o cadeado está trancado no portão, colocam o alambrado, eles pulam, entram para o interior da área aí e até do prédio lá para causar esses tipos de baderna. É, eles pulam, já vi eles pulando, foi muito. E parece que ali no fundo tem uma passagem, parece que tem uma passagem ali no fundo. Eles passam por lá também e de vez em quando esse portão fica aberto. Não é direto, mas de vez em quando ele fica aberto. Está a coisa mais perigosa mesmo. Porque primeiro eles falaram que ia fazer uma creche, depois que ia ser o CAPS. Depois ia ser o CAPS e parou tudo, não está fazendo nada, não está tendo nada. Olha aí o matagal, olha o piseiro aí, olha. Dois momentos distintos. Quando causava mais insegurança aos moradores aqui, a época do Ciaje ou agora que está abandonado? Agora que está abandonado. Porque a época do Ciaje tinha os meninos e tudo, mas sempre tinha policiamento, né? Aí já tinha essa vantagem, que tinha policial. Agora não tem os meninos, não tem policial, não tem nada. E é difícil para a polícia passar por aqui, muito, muito raro. Teve um dia mesmo que estava tendo uma confusão aqui na porta dos moleques, liguei para a polícia, chamei a polícia e não veio. E eu fiquei desmai preocupada. Eram os quatro moleques brigando, achei que iam matar os outros para ver tanto que é que ando perigoso. O Centro de Internação de Adolescentes de Jatai, Ciaje, foi desativado no dia 30 de dezembro de 2012, quando 24 menores dos 26 que aqui estavam internados foram colocados em liberdade por falta de vagas nos centros de outras cidades. A decisão de desativar o Ciaje, que era mantido e administrado pela Prefeitura, foi tomada com o objetivo de cumprir a lei federal que determina que todos os programas de internação para menores, atualmente administrados pelo município, sejam coordenados pelo Estado. Uma burocracia contra a qual muitos ainda lutam hoje com o objetivo de que Jatai possa voltar a ter o seu centro de internação para adolescentes em conflito com a lei. Mas enquanto isso não acontece, o local, ainda sem destinação, continua assim, sendo tomado pelo matagal e deteriorado pelas ações da natureza.